Viu de Imóveis, hoje mostrando uma casa muito central, uma casa com vários recursos, tanto para residencial, para usar, como também para comercial. O Viu de estar aqui do meu lado vai nos explicar, é uma casa muito bem estruturada. Sem dúvida, a Viu de Imóveis nesta semana oferta a seus clientes, um imóvel diferenciado realmente, um imóvel central, um imóvel bem localizado, na Barão Triunfo, 1680. Nós temos a ideia, ele fica a quatro quadras do colégio Carlos Clube, subindo, e um imóvel realmente diferenciado, porque ele tem a finalidade residencial ou também comercial, o seu cliente preferir. Quer dizer que é só escolher. A gente vai entrar aqui então para mostrar, né, Viu de, pode me acompanhar, por favor. Na verdade, nós temos uma sala ampla aqui, com dois ambientes, que daria para transformar ou residencial ou comercial em várias salas. Exatamente, este imóvel aqui, essa primeira peça, é uma peça grande, que, se for para finalidade residencial, ele terá ser uma sala ampla, dois ambientes, ou, se for utilizado para comercial, é uma sala de recepção, uma sala para secretária, uma sala para atendimento, assim como tem outras salas diversas no imóvel, que nós podemos ver agora. Bom, aqui já tem mais um ambiente com banheiro e tudo mais. Exatamente, se for residencial, ela é uma suíte, né, um dormitório e um banheiro. Se for comercial, já é uma sala própria, né, para o escritório do cliente. Pronto para ser mais um ambiente, né. A gente passando para cá, né, Viu de, tem outro, outra possibilidade também. É, esta aqui, residencial, ela serve como copa, né, e com a cozinha copiada ao lado, copa cozinha, né. Se for comercial, o cliente vai utilizar também para uma sala de espera, ou então, se for um laboratório, próprio para isso, o ambiente que o cliente precisar. Ali daquele lado, nós temos mais uma peça com banheiro, né, seria aqui para esse lado. Mais um dormitório, mais uma suíte, né, se for residencial, ou então, se for comercial, poderá ser usado como sala, né, com banheiro privativo para o profissional. Aqui seria a cozinha que sai para um pátio que, aliás, serve de estacionamento para vários carros. É, como nós podemos ver nas imagens, o pátio, ele é bem amplo, possui mais um ambiente social, né, com churrasqueira, e mais um dormitório, uma dependência completa para o empregado, com dormitório e banheiro. Tem toda essa área disponível para estacionamento de veículos, assim como nós temos o estacionamento privativo, que é propriamente a garagem, onde poderá ser estacionado um veículo na entrada, mais um veículo no fundo. Um imóvel para quanto? Esse imóvel está agenciado por R$ 450 mil, ele é financiado, ele está com documentação que nós não entendia, o cliente basta buscar o agente financeiro, pode ser Caixa Federal, onde nós somos correspondentes, ou outro banco também, que o cliente desejar, e nós damos toda assistência, tanto no financiamento, quanto também assessoria jurídica, tanto pelo comprador, quanto pelo vendedor. Fio de imóveis aí, então, 20 anos no mercado, prestando esse serviço maravilhoso, logo, logo, vocês vão estar vendo uma roupagem nova, uma logotipia que a gente vai mostrar. E hoje a gente separou algumas casas para vocês olharem, lembrando também que lá no final, quem está procurando o negócio, vai aparecer aí no finalzinho da nossa mostra de casas. Jardim do Castelo, Rua Comendador Lili Lucas, valor R$ 390 mil, três dormitórios, uma suíte com closet, banheiro, sala, dois ambientes com lareira, cozinha americana, garagem com churrasqueira e pátio amplo. Rua 21 de Abril, Bairro São João, valor R$ 325 mil, sala de visita, sala de estar com lareira, sala de jantar, cozinha, banheiro, garagem para mais de um carro, suíte com closet e hidro, banheiro, três dormitórios, sacada, ótima área de lazer, churrasqueira, banheiro, balcão com pia, piscina, pátio todo murado e duas peças anexas. Apartamento no Condomínio Vilagem, Bairro Estrela Dalva, valor R$ 130 mil, sala, cozinha, área de serviço, três dormitórios, banheiro e box individual para carro, ótima posição solar, financiável. Avenida Tupi Silveira, no centro, valor R$ 100 mil, sala, dois dormitórios, cozinha, banheiro, apartamento de fundos, financiável. Rua Associação Rio Grandense de Empresa, Bairro Mascarenhas de Moraes, valor R$ 215 mil, três dormitórios, sala com lareira, cozinha, banheiro, escritório, garagem para três carros, área coberta com churrasqueira, terreno 11 por 20. Rua Padre Aquino Rocha, no bairro Floresta, valor R$ 140 mil, boa casa com dois anos de construção, sala, cozinha, banheiro, dois dormitórios, garagem e área de lazer aos fundos, entrada lateral para carro, grade na frente, toda murada, aceita financiamento. Avenida Sete de Setembro, no centro, valor R$ 500 mil, terraço, hall de entrada, escritório, salas, circulação, cozinha ampla, lavanderia, três banheiros, três dormitórios, garagem para três carros e pátio todo murado. Bairro Alcides Almeida, valor R$ 160 mil, casa nova financiável, ótimo acabamento, sala com lareira, dois dormitórios, cozinha, banheiro, toda em prelage, garagem, entrada para carro ao pátio, pátio todo murado, área com piso em cerâmica, na churrasqueira, vale a pena conferir, financiável. Rua Padre Aquino Rocha, bairro Floresta, valor R$ 140 mil, casa da esquina, freio de leste e sul, com sala, dois dormitórios, cozinha americana, banheiro, entrada para carro, toda murada, aceita financiamento, está em construção. Rua 18 de Maio, valor R$ 250 mil, na parte da frente, sala com dois ambientes, com lareira, dois dormitórios, banheiro com armário, cozinha ampla pré-montada, pátio calçado com área coberta, local para gás, garagem para dois carros, toda gradeada, com portão eletrônico, alarme e pintura nova. Na parte dos fundos, salão de festas com churrasqueira, dois dormitórios, banheiro, mais um pátio arborizado e murado, quatro splits, com a documentação rigorosamente em dia. Vendemos somente à vista, podemos receber apartamento de dois dormitórios de menor valor. A Vilde Móveis é também correspondente caixa, o que significa dizer que tudo o que você faz indo na caixa, pode fazer na Vilde com muito menos filas. Você pode abrir conta, fazer saques, depósitos, obter extratos, pagar boletos, fazer transferência eletrônica de valores, contratar crédito consignado, crédito imobiliário, entre outras coisas. Vilde Móveis, correspondente Caixa Econômica Federal. Possuímos compradores para apartamento central financiável até R$ 400 mil, com três dormitórios de garagem. Casa financiável até R$ 80 mil, em qualquer zona. Casa financiável com dois dormitórios de garagem, nas proximidades do bairro de Túlio Vargas, até R$ 140 mil. Casa financiável com, no mínimo, dois dormitórios de garagem, na zona leste, até R$ 160 mil. Apartamento central financiável, com três dormitórios, garagem, que seja financiável, com valor até R$ 400 mil. Terrenos financiáveis na zona norte, valor até R$ 45 mil. Chácara com infraestrutura de aproximadamente 70 hectares.